Ela entrou dentro do nosso primeiro Você vê que ela tava roubando Ela entrou dentro do nosso pra ver se tinha alguma coisa Às vezes ela até pegou alguma coisa lá e pensou no meu Olha o tempo que ele ficou lá dentro Olha ele aqui, por favor Essa aí Olha o horário Agora vamos gravar ele saindo Vai ficar uns três minutos Tinha de câmera Tinha de câmera Andou lá dentro de tudo Pode sair? Vamos acompanhar pra onde ele foi Vamos ver se ele vai virar ou se ele vai descer Tinha de câmera